Tem gente que mente E eu não te convenço que sou de verdade Como é que ele fala que ama e faz o que faz Quem ama não mente, não engana, não tira a paz Em quem não quis nada, com nada quis acreditar E eu que quero tudo com tudo, cê vem duvidar Banalizaram o eu, te amo Tem gente que não sente, tá falando Eu sei que cê andou acreditando Banalizaram o eu, te amo Agora qualquer boca quer dizer O que sou eu que sinto por você Será que pra te convencer eu vou ser um vento Da palavra que substitui a palavra amor Tem gente que mente e nem sente Quem sente paga por essa maldade Por isso você tá descrente E eu não te convenço que sou de verdade Como é que ele fala que ama e faz o que faz Quem ama não mente, não engana, não tira a paz Em quem não quis nada, com nada quis acreditar Eu que quero tudo com tudo, cê vem duvidar Banalizaram o eu, te amo Tem gente que não sente, tá falando Eu sei que cê andou acreditando Banalizaram o eu, te amo Agora qualquer boca quer dizer O que sou eu que sinto por você Será que pra te convencer eu vou ser um vento Da palavra que substitui a palavra amor Um, 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 um